Um vice-presidente do ABC Esporte Clube Panamirim Luiz Antônio, um jogo muito bom, onde a equipe do ABC saiu com uma grande vitória Isso é bom, né Luiz Antônio, para levantar a moral? Positivo, positivo, Franque, a gente fez todo um planejamento durante o ano A gente, juntamente com a direção, toda a direção, toda a equipe, né, graças a Deus A gente fechou o ano com uma vitória, era tudo o que a gente esperava, né E assim, devido ao nosso trabalho o ano inteiro, a nossa equipe planejou tudo isso Para encerrar o ano com uma vitória E graças a Deus, dentro dos nossos domínios, né, a gente é sempre forte dentro do ABC E fechamos o ano com uma vitória Graças a nossa direção, né, aos atletas E quero deixar aqui o meu agradecimento a todos Por ter nos recebido como vice-presidente da equipe E assim, o nosso trabalho vai continuar em 2023, se Deus quiser Queremos melhorar, vamos sim melhorar um pouco mais Enfim, foi tudo de bom, o ano finalizou com uma vitória Então, ABC é isso, ABC é grande, ABC é valente E vamos continuar o nosso trabalho Agradecer a todos, a direção, ao nosso presidente, aos atletas E desejar a eles, desde já, um feliz ano novo E que tudo venha a virar em todos os atletas Parabéns E aí